Fala galera! Beleza, beleza? Tudo tranquilo aqui? Tudo tranquilo? Suave, suave galera? É mais um rolezão do bandão das rodas na cidade de Nova York. Vamos que vamos! Vai sair meio barulhento o vídeozinho aí. Tamo de capacete aberto. É o rolezão do bandão do bandão do bandão do bandão. Hoje é domingão, 9h30 da manhã. Dia 26 de julho de 2015. Tamo saindo aí pro rolezão. Tchau. 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 FZ8. É isso aí galera. Tamo saindo no rolezão. Vamos para State Island. Um dos distritos aqui de Nova York. Onde partiremos em comboio. É. Participando do desfile dos veteranos. Veteranos de guerra. Estaremos dando suporte lá. E faremos parte como sempre. Tão fazendo o mesmo caminho da sexta-feira. Quando eu fomos para a Filadélfia. Estamos saindo aqui do Queens. Bairro de Astoria. Agora estamos no bairro de Long Island City. Cidade de New York. Vai se ligando. Tchau. 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 Vai, tiozão. Se não vai eu vou. O sol não caga nem sai da moeda Vamos tomar cuidado mais a frente Temos radar É, radar Se liga na ideia Essa porra tá chegando aqui agora Radarzinho fixo Hello Rodão, cuidado Rodão, não faça isso A patrô é brava Se eu não me engano o trajeto hoje vai ser de Staten Island A Ilha de Mamata Vamos entrar pra Ilha hoje Se eu não me engano A radar aí Essa porcaria Eu não me engano Eu não me engano Azi 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 O trânsito é mais suave Não tem muito Carro na pista Aproveitando a oportunidade Que gostaria de mandar um salve Geral pro canal Salve, salve geral O pessoal tá chegando aí Tá interagindo com o canal O pessoal tá aí há um bom tempo Mandar um salve especial aí pro Glaucio Cris É, o Glaucio Cris comenta lá no canal Bate um papo de vez em quando Lá nos comentários O pessoal interage com o canal do Bodão É isso aí Vamos colocar pressão nesse negócio aí Vamos lá Vamos! Uau! E aí tá o Nova York, galera! Aí embaixo lá, ó! É, filha de uma raiva! A metrana estei atrás agora! Vamos lá! 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 айтесь ninguém! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos dar um dinheiro pro tio Sam, o tio Sam gosta da prata Vamos deixar o trocado do tio Sam e ele fica brabo Calma Valquíria, calma Valquíria Vamos tio Sam Valquíria já sai cantando pneu já, brava demais rapaz Que que é isso? Brava no mundo Vamos ter que dar uma paradinha por aqui Pra poder ligar o GPS Vou dar uma ligadinha no GPS porque eu não sei onde vamos encontrar com os outros Bradens Deixa eu ver aqui Eu dei uma tesourada no vídeo galera porque tô com o capacete aberto Muito vento Então Dei uma cortadinha no vídeo ó Pra me achar esse endereço aqui agora vai ser osso hein Osso, osso Aosso hein galera, baixar esse endereço aqui agora, esse monte de negócio aqui Caramba Caramba Então ai já Encontramos o endereço Ah não da pra ver porra nenhuma Há não tá nem Nada pro reflexo do sol A gente vai dando pôr na mão assim e vai indo Vamos conferir novamente Vamos ter que virar Old Town Road Ok Esse é o distrito de State Island State Island, New York City É um dos distritos da Cidade de Nova York É um dos distritos da cidade Mais à frente Aí as carangas pra vender Vamos ver Vamos ver agora aqui Pá, 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 pá De liga não, velho Show de bola Vamos lá, vamos lá Super pacato, super pacato, super pacato Domingão, domingão Tranquilidade total e geral Tiozão, tiozão tá dormindo no farol Tiozão tá dormindo no farol Olha a caranga lá do outro lado da rua Que bonita, ó, que bonita, ó Que bonita, hein, antigão e nos trinque Todo conservadão Aquele eu acho Aquele eu acho que é um Chevrolet nova Se eu não me engano Muito bonito Rodão 22 Fino, grão fino Vamos virar aqui É, vamos virar à esquerda Se liga Grão fino, ó É, vamos virar aqui É, vamos virar aqui Parece que é logo aqui à frente, galera É, na próxima esquina Mas justamente ali Ali, ali, ali Vamos fazer um retorno ali Vamos dar uma paradinha Esperar os brothers chegarem Eu, como sempre Sou um dos primeiros Ou o primeiro, né Mineiro, você sabe Mineiro não perde o trem Na maioria das vezes Eu sou o primeiro a chegar Mineiro não perde o trem O local de encontro foi marcado aqui Iremos esperar Aquele abraço, galera Salve, salve, salve geral Daqui a pouco voltamos mais um videozinho Do bordão da solta aqui em New York City Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau